Olá pessoal, tudo bem? Hoje é mais que um dia especial, vamos falar sobre o futuro, o futuro da agricultura. Este é mais um programa da jornada de conteúdo do Agrishow Labs. O Agrishow Labs é uma iniciativa da própria Agrishow com curadoria da Core Inovação. A nossa missão é para construir o mais importante ramp de inovação agrícola do país para aquecer ainda mais o nosso ecossistema. Pessoal, a gente sabe que o mundo está numa intensa transformação, não é mesmo? E com a agricultura não é diferente. Passamos por profundas transformações que impactam o mundo rural. E quais são as tendências relacionadas ao futuro dessa pungente agricultura? Dá para construir uma trajetória, com olhar para o amanhã, se baseando no que nós temos hoje? Será que a gente consegue prever o futuro? O que nós podemos aguardar para os próximos 5, 10, 20 anos? Hoje vamos falar deste futuro. E para isso nós fomos a fundo procurar pelos maiores especialistas brasileiros que têm uma visão clara do que a agricultura é capaz de entregar. Olá Fernanda, como você está? Vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Olá pessoal, temos aqui mentes brilhantes que vão agregar muito valor ao nosso encontro. Vou começar apresentando o mestre Marcos Pena Júnior, graduado em Ciências Econômicas e especialista em Gestão de Negócios, MBA pela Universidade Potiguar, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialista em Planejamento e Estratégia de Desenvolvimento pela Escola Nacional de Administração Pública. Atualmente ele lidera o Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa, o Agropensa, exercendo ainda a função de supervisor da rede de observatório da empresa. Olá, e também conosco está o doutor Alexandre Varela, que é gaúcho, possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado também por essa universidade. E PhD em Plant Science pela Lincoln University, de Nova Zelândia, com ênfase em modelagem de crescimento de pastagem sobre sistemas agroflorestais. O doutor Varela é cientista da Embrapa e hoje está como coordenador do programa Embrapa LabEx, nos Estados Unidos. E falando conosco diretamente do sul da França, da charmosa Montpellier, temos aqui o doutor Vinícius Guimarães, graduado em Comércio Exterior e Administração pela Faculdade de Viçosa, de Minas Gerais, graduado em Zotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Zotecnia, doutorado em Produção Animal pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje ele é pesquisador da Embrapa, na área de Socioeconomia, com ênfase em inteligência territorial, gestão agropecuária, modelagem e simulação de sistemas. É produtor rural e atualmente é o coordenador do escritório da Embrapa na Europa. Labex, Europa. Nossa, só gente importante, hein, Fernanda? Bom, vamos começar. Obrigado pela participação de vocês. Marcos, a gente está falando em poder prever o futuro da agricultura. Conta para a gente se isso é de fato possível. Como é que a gente consegue hipotetizar essa evolução no campo? Conta para a gente um pouco sobre o grande trabalho que vocês vêm desenvolvendo na Embrapa. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos colegas Alexandre e Vinícius aí também. É uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Cleiton, o que a gente vem conduzindo no sistema de inteligência estratégica da Embrapa é um processo de estudos de futuro, né? Como a gente chama na área da inteligência estratégica. E, basicamente, o que a gente precisa fazer é identificar informações que estão no presente, né? A gente fala muito de previsão e parece uma coisa meio como bola de cristal, né? Na verdade, não é isso. É identificar informações que estão hoje no presente, colocadas, e que mostram potencial de impacto à frente, né? O nosso foco dentro do sistema de inteligência estratégica é analisar esses impactos no longo prazo. Então, é de dois anos acima, né? Há mais que isso. E, basicamente, assim, se a gente for fazer uma análise, por exemplo, de tendências, fica mais claro isso, porque o que a gente coloca como informação é uma série histórica de dados, né? O que a gente observa no ambiente e a projeção disso para frente. Trabalho com projeção é um trabalho relativamente conhecido, né? Vamos dizer assim. Então, você tem, por exemplo, projeção de população, né? Você tem modelos que projetam para frente com base no que eu tenho de dados históricos. Além disso, né? O trabalho de estudos de futuro, de análise, né? De impacto no futuro, a gente usa também o que a gente chama de sinais, né? São informações que estão dadas no presente, acontecimentos, fatos, mas que não necessariamente eu tenho uma série histórica de dados para poder fazer projeção, né? Isso é muito utilizado, por exemplo, em relações internacionais, geopolítica, por aí vai para citar um fato do momento, né? Que está sendo muito debatido. Essa crise ali, Rússia, Ucrânia, intervenção da OTAN, Estados Unidos. Então, os cientistas políticos, né? O pessoal que trabalha com relações internacionais começa a analisar essas coisas e projetar potenciais acontecimentos, né? A partir disso. E é isso que a gente faz para o agronacional, né? Dentro do sistema de inteligência estratégica da Embrapa, que é o Agropensa, lançando mão dos especialistas, né? Tanto da empresa quanto de parceiros. E a grande entrega do Agropensa, nesse sentido de previsão do futuro do agro, especialmente o nosso estudo Visão, né? De futuro do agro brasileiro. A gente tem uma versão que está disponível numa plataforma online, que é o Visão 2030, o futuro da agricultura brasileira. E estamos fazendo uma atualização desse conteúdo, desse momento. Então, em ano, a gente vai fazer o lançamento na Universidade da Embrapa, desse novo conteúdo. Não está totalmente fechado ainda, mas, em princípio, nós temos oito mega tendências que estão sendo apontadas de futuro para o agro. Então, é lançando mão de diversos métodos e ferramentas, mas com esse tipo de intuito, né? De identificar sinais, trajetórias, tendências, e agrupar uma série desses conteúdos em grandes tendências, né? Que é o que se chama na área de mega tendências, e mostrando aí potenciais de futuro. Mas, no papo à frente, a gente pode citar muito rapidamente quais são essas grandes tendências que estão sendo identificadas no momento. Sensacional. Doutor Alexandre, conta para a gente, pensando numa conexão do Brasil com o mundo, quais são as pesquisas de hoje que estão previstas para acontecer nos próximos anos? Doutor, entende que é uma demanda atual e que o mercado vai absorver essa nova ciência, esses novos prognósticos que estão por vir? Sim, sim. Um dos nossos, bom, nossos trabalhos aqui no exterior, né? Nós coordenamos o programa Embrapa Labex nos Estados Unidos, é justamente, como dizia o Marcos, é estar conectado com essas tendências, com essas oportunidades, com esses acontecimentos previstos para o futuro, né? E conectar a Embrapa com os grupos de excelência aqui fora e trabalharmos juntos para resolver essas, buscar essas soluções desses, vamos dizer assim, problemas que estão sendo visualizados para o futuro. Dentro da área de agricultura, pecuária, florestas, recursos ambientais, nós visualizamos, assim, para o futuro, uma conexão grande, né? Das pesquisas com o tópico de desenho de genomas e microbiomas, né? Que existe, isso basicamente é a biotecnologia aplicada à agricultura, né? Cada vez mais estudos de pesquisa procuram dominar a questão genética, a nível de sequenciamento de DNA, de caracterização de partes do DNA que dão conta das características que as plantas e animais expressam no seu ambiente. Então, o domínio disso faz com que a gente busque mais resistências de plantas e animais a questões ambientais, mais resistências de plantas e animais a questões de doenças, pragas, da presença de invasoras, e especialmente diminuir o uso de insumos através desses estudos, né? A gente também visualiza como um fronte bastante importante em termos de pesquisa pro futuro, questões ligadas à agricultura de precisão, agricultura digital e inteligência artificial, isso basicamente buscando essa detecção, né? De instantânea, o mais instantâneo possível, do que está acontecendo a nível de lavoura, do que está acontecendo a nível de sistemas de produção, pra que as tomadas de decisões por parte dos produtores, dos gestores, possam também ser as mais rápidas possíveis, e que a gente possa, então, maximizar produtividade e eficiências produtivas dentro dos sistemas. Também a gente destaca o papel futuro da agricultura regenerativa, cada vez mais importante, com serviços ambientais prestados pelos sistemas agrícolas, a tendência de diminuição do uso dos insumos, o maior aproveitamento de bioinsumos, biosensores dentro da agricultura, de forma que a gente possa, vamos dizer, alavancar mais a produtividade e a eficiência desses cultivos, usando bactérias, fungos, micro-organismos de solo e que estão conectados com as plantas e com os animais em prol do aumento dessa eficiência produtiva e, consequentemente, diminuindo a dependência de insumos, por exemplo, como os fertilizantes, que a gente vê hoje. A dificuldade de mercado e os altos preços, cada vez mais, são os cenários que a gente visualiza aí pela escassez internacional desse tipo de produto no globo. Também a gente destaca o papel de pesquisas na área de manejo de sistemas, né? Aqui nos Estados Unidos tem sido dado um destaque muito grande a maior abordagem de sistemas de produção. Isso o Brasil é precursor, o Brasil é modelo. Os nossos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta são modelos em todo o mundo. Somos chamados, Embrapa, universidades brasileiras, para dar conta de como nós estamos aplicando isso no nosso dia a dia e os americanos aqui estão buscando e estão atrás da gente nesse aspecto. São sistemas aqui nos Estados Unidos muito mais elencados às commodities ou a monocultivos ou com pouca abordagem de integração dos diferentes sistemas, rotação de culturas, associação de culturas múltiplas e a gente enxerga que o Brasil está ponteando aí nessa área e que a tendência futura é de que isso se dissemine no globo buscando mais sustentabilidade. Não só sustentabilidade, como maior resiliência ao que se percebe que são as ameaças hoje. Ameaças de extremos climáticos, ameaças de eventos de doenças como a pandemia trouxe para nós em humanos e poderá haver em diferentes sistemas de produção ameaças futuras de micro-organismos resistentes que causam grandes problemas nas labores. Então, a busca desses sistemas de manejo com a agricultura regenerativa serão cada vez mais importantes. E sim, todas essas tecnologias já estão sendo muito bem contempladas pelas empresas privadas, pelas agritechs, startups no mundo todo, estão todos antenados porque o consumidor estará exigindo detalhes dos sistemas de produção cada vez mais. Como os sistemas são produzidos, o que eles utilizam de insumos, o que eles oferecem de segurança alimentar para quem consome. Então, a gente vai precisar estar conectado, valorizando produtos, fazendo rastreamento dessas informações e passando ao consumidor. Desde o que é feito na porteira até os procedimentos ao longo de toda a cadeia produtiva até chegar na prateleira dos consumidores. Fantástico. Doutor Vinícius, você que está aí em Montpellier, na França, bom, vou fazer uma pergunta com base no nosso presente. Quando a gente olha para o que está acontecendo na agricultura hoje, nanotecnologia, biotecnologia, foi uma aposta do que aconteceu no passado. Agora, assim, o que nós estamos hoje colhendo que foi fruto de investimentos anteriores? E quais são essas áreas? E quais são as que hoje estão mais propensas para receber investimentos para que o resultado apareça nos próximos anos? Então, traz um pouco desse cenário, desse futuro para a gente. Está certo, Clayton. Obrigado pelo convite. Fernanda Clayton, o Alexandre, Marcos e todos os telespectadores aqui do AgriShow Labs. Bom, essa é uma pergunta importante, Clayton, porque muitas vezes a gente só enxerga a pontinha do iceberg, né? A gente tem hoje uma série de resultados de pesquisa, produtos que estão no mercado e muitas vezes as pessoas não entendem que isso é fruto de muitos anos de investigação, de trabalho de muitas equipes, não somente da Embrapa, mas também de parceiros. Então, eu trago para vocês aqui alguns exemplos. Um dos mais recentes que nós temos, o Bionafos, que é um bioinsumo que foi lançado o ano passado, ele é fruto de uma pesquisa de mais de 19 anos de trabalho de equipes da Embrapa com a parceria com empresas privadas e onde se detectou que era possível combinar duas bactérias que poderiam juntas facilitar ou mobilizar o fósforo que nós temos disponível no solo, né? E essa combinação e essa parceria desses micro-organismos, eles favoreceram a produção a princípio de milho com aumentos significativos de produção. Só o ano passado, na verdade, na colheita de 19, 20 e 20 e 21, o Brasil já economizou mais de 100 milhões de reais com o uso dessa tecnologia. outra tecnologia que a gente pode aqui citar também, o Spodovir, que é uma tecnologia que faz o uso também de um bioinsumo, de um bioproduto, né? Que é capaz de acabar com a lagarta do cartucho em 100% das aplicações. E, obviamente, esse bioinsumo, uma pesquisa também de muitos anos de trabalho da Embrapa, favorece amplamente a utilização e o benefício dos produtores rurais. Temos também o ZARC, que é o Zonamento Agrícola de Risco Climático, uma ferramenta importantíssima para os produtores rurais, onde a gente consegue mapear e indicar as melhores épocas e regiões para o plantio de diversas cultivares. E, por último, agora, mais recentemente, a gente tem trabalhado bastante, o Alexandre Varela citou agora algumas das tendências e a questão da sustentabilidade é uma temática fundamental e um dos produtos, a carne carbono neutro, é um dos nossos produtos agora que está recebendo bastante destaque, não só no Brasil, mas também no exterior, que é você conseguir produzir neutralizando ao máximo a pegada de carbono, as emissões de gás de efeito estufa e nessa linha nós temos, além da carne carbono neutro, temos também a soja carbono neutro seguindo a mesma linha, o leite carbono neutro e vários outros produtos que virão nessa mesma sequência. Então, essas tecnologias que hoje começam a aparecer para os produtores, para a sociedade, são fruto de muitos anos de trabalho e isso é importante que a Embrapa diga, juntamente com seus parceiros, que muitas vezes a gente aposta em algumas áreas que muitas vezes podem não parecer no momento tão promissoras, aos olhos de todos, mas que daqui a 5, 10 anos se tornarão importantes para o país, importantes para o mundo. E dentro dessas áreas, dando um pouco de sequência ao que o próprio colega Varela mencionou agora há pouco, a bioeconomia talvez seja uma das temáticas mais importantes que nós temos para esse momento, como eu citei o biomefose e o próprio espodovir, a edição gênica, você poder cortar os genomas e utilizá-los em outras, até em outras espécies, então você consegue manipular de forma adequada a resolver problemas de adaptação, de expressão gênica. A agricultura digital, que sem sombra de dúvidas, é uma temática bastante importante por conta da agricultura de precisão, por conta de você aprimorar os processos produtivos, ser mais eficientes com os processos produtivos, a integração lavoura-pecuária, que já foi falado pelo colega e que é importantíssimo, não só pela capacidade de neutralizar o carbono produzido em muitos sistemas, mas por todo o conceito que ele carrega e principalmente na redução da pegada de carbono. A redução de desperdícios, nós temos um problema grande de desperdícios em todos os elos da cadeia produtiva, então redução de desperdícios é uma temática fundamental e, obviamente, a sustentabilidade, tudo isso que a gente acabou de mencionar passa pela questão de sustentabilidade dos nossos sistemas, do nosso país, do nosso planeta, então a gente precisa de conseguir reduzir de fato o impacto de tudo que é necessário produzir, precisamos de alimentar a população, mas precisamos reduzir a sobremaneira ao impacto que a gente vem, que se cria de alguma forma no planeta. Que orgulho de tudo isso, pessoal, como cidadã brasileira, isso traz uma sensação de esperança por esse protagonismo aí do Brasil na bioeconomia, como consumidora, traz uma sensação de segurança por toda essa transparência que cada vez mais é dada para todo o sistema de produção, e agora para a gente avançar nesse papo que por nós duraria longas horas, mas já aproveitando o tempo, a generosidade, a simpatia de vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta para os três convidados, nós estamos aqui aquecendo o ecossistema de inovação no agronegócio, como que nós podemos assegurar para os nossos agricultores que os controles biológicos serão mais eficientes que os químicos e que haverá garantia de produtividade nas fazendas, ainda há muita resistência do agricultor nessa transformação cultural, como que nós podemos prever que as melhorias das condições físico-químicas do solo para alta produção podem acontecer, né? E o mais importante, pensando no mercado volatizado, há espaço para superproduções? Bem, assim, eu acho é um caminho natural, Fernanda, Clayton, Vinícius e Marcos, esse é um caminho apontado natural para os produtores, os produtores já absorvem essa tendência, né? Por necessidade econômica e por necessidade de atender demanda de consumo, certo? Necessidade econômica é porque nós temos cada vez mais escassez de recursos, e se for esses recursos naturais, mas também recursos que necessitam, por exemplo, de origem de combustíveis fósseis. Cada vez mais, a gente vê preços elevadíssimos todos os anos, batendo recordes, dificuldades de logística, dificuldades de entrega. A gente vê sistemas de produção que tendem a se... os que tendem a se repetir ao longo do tempo, né? na forma de monocultivos ou de rotações repetidas que provocam degradação do solo. Os produtores sabem disso, se dão conta disso, junto com as novas exigências de consumo que requer essa transparência que a Fernanda falava, que está dando conta de buscar mais segurança no alimento, e não só segurança no alimento, mas valorizar um alimento que é produzido de forma sustentável. O que nós precisamos evoluir? obviamente a ciência evolui, as técnicas que são aplicadas e essa transferência de tecnologia evolui a nível do sistema de produção, mas a gente vê isso no dia a dia dos produtores, já, sem dúvida, mas alguma coisa de mercado ainda está evoluindo e precisa evoluir, né? A gente vê uma tendência de mudança de comportamento do consumidor, mas está acelerando rapidamente essa questão de certificações de produtos que são produzidos com essa característica, característica de cuidados ambientais, de cuidados sociais, e a valorização desse produto é feita de forma financeira, monetária, nos mercados. Ocupam, às vezes, nichos de mercado, mas também ocupam segmentos bem substanciais de consumo, e o produtor e as cadeias produtivas sabem disso. Então, eu vejo assim, existe esse caminho muito bem delineado, as técnicas já estão disponíveis e estão ainda avançando cada vez mais, a tendência é sempre de diminuição do uso de insumos, de usar os recursos naturais de forma muito mais racional, de conectar os sistemas de produção com pegadas de carbono, com conservação da água, com reciclagem de nutrientes, com as boas práticas agropecuárias, isso tudo deve determinar segmentos de mercado que vão certificar produtos através de políticas agrícolas dentro de cada país, e isso é que tomará espaço no mercado mundial também. Doutor Vinícius? Eu complemento a fala do colega, é a questão da rastreadibilidade dos processos, os consumidores cada vez mais desejam produtos que eles consigam entender a origem, o Brasil tem sido sempre cobrado por esse processo de rastreadibilidade, os produtos que saem do país eles precisam estar certificados, precisam se adequar a uma série de exigências que são importantes não só para atender o mercado internacional, mas também para o nosso mercado nacional, então, sem sombra de dúvidas, esse processo de utilização de ferramentas, de tecnologias que sejam cada vez mais, que utilizem cada vez mais bioprodutos, é um caminho sem volta, é um caminho positivo, de aumento de eficiência, de busca pela sustentabilidade, e com certeza trará benefícios não só para o meio ambiente, mas também para os nossos produtores que poderão produzir mais, produzir melhor e ter seus produtos aceitos em boa parte do mundo. Fernando, eu ainda complemento a tua pergunta, lembrando aqui agora da etapa final do teu questionamento, se há espaço para superproduções, ainda há espaço para aumentos de produtividade, mas a visão não é mais aumento de produtividade unicamente, a visão é resiliência, sustentabilidade, ou seja, a visão de longo prazo dentro dos sistemas de produção e qualidade e segurança do que se produz a nível das fazendas. Então, superproduções, há espaços de aumento de produtividade, não diria superproduções, mas especialmente produções com elevada qualidade e carregando consigo essas características que o consumidor tanto deseja. Fantástico. Marcos, traga para a gente, que a gente está falando de futuro, quais são as oito mega tendências que vocês conseguiram observar e o que nós podemos agora, de forma bem concreta, se embasar no que nós temos hoje para informar o nosso agricultor? Feito, Cleiton, brigadão. Bom, antes de listar quais são as oito, eu queria dizer o seguinte, a gente está no processo ainda de finalização desse conteúdo, então, é muito provável que a gente já esteja com essas oito definidas, com alguns ajustes, mas, eventualmente, pode ser quando a gente lançar a linha abril, tenha, sei lá, sete ou nove, então, estamos finalizando esse conteúdo. Mas, acho que o fundamental aqui também na percepção é o seguinte, a gente tem, nesse cenário todo, como a gente está conversando, a gente tem algumas características do que vai se encaminhando aqui para o futuro do agro. Acho que tem uma pegada muito forte de uma preocupação com a sustentabilidade. A gente pega pela fala do Alexandre, do Vinícius, a gente percebe muito isso e não só sustentabilidade, a gente tem uma certa tendência a entender sustentabilidade como preservação ambiental. Sustentabilidade não é só isso. Sustentabilidade tem ali os três pilares que, além do ambiental, tem o econômico, tem o social. Então, a pura e simples preservação da vegetação nativa, a custas de perdas econômicas e sociais, como trabalho, por exemplo, condições de trabalho, por aí vai, ou, por exemplo, a possibilidade de um pequeno produtor expandir um pouco com o seu negócio, isso não é sustentável. Isso pode ser ambientalmente, talvez, interessante, mas não é sustentável, porque ao longo do tempo eu vou ter pessoas em dificuldades econômicas, em dificuldades sociais. Então, portanto, isso não é entendido como sustentável. Então, eu acho que uma mensagem importante aqui é ter muita clareza dessa questão da sustentabilidade pensando nesses três aspectos. Então, a gente tem fundamentos muito claros, como a questão da mudança do clima, independentemente de qualquer discussão científica se a questão é antropogênica, se não é, se tem outra causa, ou o quão antropogênica é ou não, o quão a gente pode reverter isso ou tentar, pelo menos, minimizar os impactos. Independentemente de tudo isso, a gente tem fatos, e temos dados de que muda a temperatura média no planeta, vem se acelerando, vem aumentando. Isso tem causado eventos extremos, tanto secas quanto inundações, enfim, eventos extremos. Tem causado de gelo em regiões que eram totalmente inaptas para a produção agrícola, que hoje se estuda potencialmente produção agrícola, como em algumas regiões da Rússia, por exemplo, o governo russo vem estudando produzir, realizar produção agrícola em algumas regiões que eram consideradas inaptas. Enfim, então a gente tem essas características da mudança, inequívocas, da mudança do clima, e preocupações em função disso, e preocupações porque eu tenho impactos, fatos que estão dados no ambiente. então a gente tem uma premissa com a questão da sustentabilidade, isso vai causando mudanças também na percepção social, eu digo social da sociedade, de consumidores, de empresas, de ONGs, formadores de opinião, de associações, de organismos internacionais, de governos, então a gente tem uma mudança de percepção em relação a essa questão da produção, como os colegas também colocaram, uma série de preocupações, e a gente tem, portanto, algumas coisas que propiciam que você tenha de fato essa preocupação com a sustentabilidade como um todo e que propiciam que você gere produtos, tenha uma produção que atenda isso. E aí a gente vem e fala, por exemplo, de biorrevolução, que todas essas investimentos em tecnologia que vão propiciar que eu tenha uma produção agrícola atendendo algumas características aí. A gente fala do agrodigital, aplicação direta de uma série de ferramentas digitais, desde a robotização até a questão de conectividade e por aí vai, que propiciam também que eu tenha incrementos na preservação ambiental, no aumento da produtividade e, portanto, também na possibilidade de maior produção, de produtores que estavam eventualmente marginalizados em relação ao mercado, ingressarem no mercado mesmo que sejam nichos, então, pensando a sustentabilidade nos seus três aspectos. E tudo isso passa por uma integração de conhecimentos e tecnologias, não é simplesmente pegar uma tecnologia ou um conhecimento de uma determinada área e trazer aplicado para o agro, não. Desde a formulação da pesquisa e do desenvolvimento ao longo de todo o processo de pesquisa, eu já fazendo a conexão entre diferentes áreas, o pessoal tem chamado hoje não mais nem de multidisciplinaridade, mas de transdisciplinaridade, então as disciplinas do conhecimento e de desenvolvimento tecnológico atuando conjuntamente diretamente aplicado a uma determinada questão no nosso caso aqui, o A. Frente a tudo isso, a gente tem uma característica muito interessante também que é assim, a gente vem observando o incremento da governança em relação a tudo isso e também de riscos atrelado ao mesmo tempo. Mas só para ficar num ponto muito claro que eu acho que amarra toda a coisa aqui, você tem o CEO da Bedrock, por exemplo, que é uma das maiores administradores de fundos do mundo, que dois anos atrás, se não me engano, três já, em 2019, ele tem uma carta anual que ele declara as intenções de investimento dele ali, em 2019 a carta dele dizia que a pegada era justamente a sustentabilidade, que ele não investiria essa coisa da agenda SG, SG, que é o ambiental, o social e a parte de governança, que os fundos dele administra algo como 30 bilhões, 35 bilhões de dólares, salvo um dano aqui meu, então que os fundos que ele administra não investiriam em mais nenhuma ação, em nenhum ativo que não tivesse seu planejamento e seu direcionamento guiado pela questão das agendas SG. eu acho que isso amarra todas essas percepções, eu fui citando aqui os elementos que vão constar nessas oito mega tendências, que a gente lança em abril, que eu acho que amarra todos esses pontos que a gente vem tratando aqui, que o Alexandre e o Vinícius trouxeram também. E a gente convida vocês da Embrapa a estarem conosco durante a Feira Internacional AgriShow entre 25 e 29, justamente entregando esse resultado fantástico que vocês estão trabalhando para informar ainda mais o nosso público e mostrar realmente essas boas tendências e mostrar realmente que o nosso futuro da agricultura está praticamente garantido. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês, eu quero agradecer o doutor Alexandre de Washington, está falando conosco, o doutor Vinícius da França e o Marcos aqui do Brasil, né? Quero agradecer muito pela percepção e pelo rico comentário, o rico conteúdo que vocês nos trouxeram. E, Fernanda, algum recado para o nosso público? Depois dessa aula, quero encerrar com dois convites. Primeiro, para o nosso espectador que continue acompanhando a nossa jornada de conteúdo. E depois que venham acompanhar o Prêmio Agressão de Startups, que vai selecionar as dez melhores startups agrícolas do Brasil. E atenção, startups, agrícolas, pecuárias e diárias correlatas. Fica o convite de inscrição para a participação desse grande prêmio. O link está nos comentários. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, doutor Marcos, doutor Alexandre, doutor Vinícius. Foi um grande prazer esse bate-papo. Obrigado. Até mais, gente. Até mais. Obrigado. Obrigado, satisfação. Prêmio. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti